Meninos, não insistam. O hotel está sem caixa. Eu nem sei se as coisas não melhorarem. Como eu vou pagar vocês dois? Então, eu tenho uma solução. Demite Ferdinando. O quê? Sou falciana e penosa. O que é? O que é? Nós, meu filho... Nós somos de classes muito diferentes. Claro, muito diferente mesmo. Até porque eu sou da primeira classe, né? E você é da classe dos bajuladores. Baba Alvitos, Paola Bratti. Para! Porra nenhuma! Não banhe aqui, não, meu hotel. Eu não quero confusões aqui. Só sei que eu quero meu dinheiro, tá? Porque uma bicha sem dinheiro é uma bicha penosa. É uma bicha pão com ovo, poque, poque, piu, piu. Ai, meu Deus do céu, mas... Ferdinando, eu entendo, mas eu também estou ferrada. A única maneira que eu vejo de pagar vocês hoje é se... Sei lá, eu receber um hóspede rico hoje. Mas aí é só um milagre, né? Que nem a Frozen vai vir aqui com esse tempo. O sol vê se não esquece E me ilumina Preciso de você daqui O sol vê se esquece E me ilumina Só você me faz sorrir E quando você vem por fim O sol vê se não esquece Milagre Estou toda cagada Bem-vindo! Olá, meu nome é Rose. Bem-vindo ao Hotel Salt Beach. Olá, 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 que tal? Gente, o que você falou em inglês, meu amor? Ele é o Vitor Clay, que canta a música o sol. Ai, que burra! Eu achei que era o Justin Bieber. Ai, tudo bem? My name is Rosa. Aqui o pessoal me chama de Miss Rose. Rose, 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 Rose. Eu sou a proprietária do hotel. Prazer, tudo bem? Tá tudo certo. Como é seu nome? É Vitor. Vitor Clay. Olá, olá, olá. Eu sou o Alejandro, el concierge. Este é Ferdinando, el zelador. Amor! Amor, eu não sou zelador. Eu sou concierge, tá? Sou ator também, sou muso, sou diva, sou garota propaganda de cerveja. E o que mais a sua imaginação permitir, seu lindo? Então, o que te traz a Miami? Você está procurando um quarto? Na verdade, eu estou atrás de uma locação para o meu novo clipe. Só que, cara, está chovendo muito lá fora e a minha equipe estava em algum hotel e... Eu não sei, meu celular não funciona, eu não acho ninguém, eu não sei o lugar que eles estão. Ah! Que guri de sorte! O hotel é aqui. Esse é o hotel. Aqui mesmo? Tem uma equipe de filmagem aqui? Claro que tem. Ospedata aqui, não é, rapazes? É. Claro, claro. Claro que sim. Alejandro, por favor, pegue as malas do Mr. Clay e leve para o melhor quarto do nosso hotel. Claro, claro. A mala, minha filha, a mala. A mala... Isso. Cleia, você vem comigo, na verdade, tá? Vem comigo que eu vou fazer um tour no hotel com você e vou te levar lá no meu quarto também, seu bobo. Vem, vem comigo. Fique à vontade. Vai, Maicão. Vai ser aqui mesmo. Vai lá. Então vai se preparando aí para ser humilhado, porque eu nunca perdi uma partida de frescobol. Se liga, Maicão. Frescobol não tem campeão, não, mano. Isso é o que dizem os perdedores. Tá? Não vem com esse papinho, não. Vamos lá. O quê? Ué, Iramenas! Ué, Iramenas, o que vocês pensam que estão fazendo? Jogando frescobol dentro do meu hotel? Claro. Até porque a senhora já viu como é que está o tempo lá fora? Ah, para de palhaçada, me dá isso aqui. Que oração que falta? Chato, tia Rosa. Fazer isso aqui. Parou! Parou de palhaçada. O que é isso? Escuta, nós temos uma celebridade hospedada no hotel e ele está precisando de uma equipe de filmagem. E vocês serão a equipe de filmagem. Jura? E tem vaga para ator? Porque essa pode ser minha chance de atuar de verdade. Ai, não. O ator já é a celebridade, é o Vitor Clay. Mano, o Vitor Clay? O cara que canta Morena e o Soul? Exatamente. E vocês vão fazer o clipe dele. Malandro! Ai, tia Rosa, eu posso ser o diretor. Meu sonho sempre foi ter assim. aquelas cadeiras escritas assim. Diretor. Diretor. Então você é o diretor. Cerveza. Agora eu quero também ter um nome artístico, tá ligada? Eu vou se chamar de Steve Sanderson. Ah, ótimo. E eu vou ser quem, assim, modéstia a parte? Você, Maicon, estava pensando assim que você podia ser o hominho do som, entendeu? O cara do áudio. O cara que segura a vara. Você está me estranhando, Sanderson? Eu não quero ser essa merda aí, não. Eu quero ser ator. Eu gosto mesmo é de atuar. Ah, ué, você pode interpretar, atuar que é o cara do som, do áudio. Ah, vai ser. E qual que vai ser meu nome? Ai, não precisa de nome, não precisa. Ah, tadinho, tia. Deixa ele ter um nome artístico também. Estava pensando aqui que você podia se chamar, tipo assim, Michael Keaton. Porra, boa, Sanderson. Porque eu adoro o Batman, cara. Estou ligado. Desde pequeno, meu sonho era ser o Michael Keaton, né? E como eu já sou Michael, já é meio caminho andado, né? É verdade.